E desde segunda-feira o Super Manhã está exibindo a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Manaus. Eles vão apresentar propostas para diferentes temas de interesse da população. As entrevistas fazem parte do quadro Na Pele. Confira. O segundo tema sorteado foi infraestrutura. E para falar sobre o assunto, nós viemos até esse cenário aqui no bairro Santo Antônio, na zona oeste da capital amazonense. E o candidato que foi sorteado para falar sobre infraestrutura foi Davi Almeida, que já está aqui ao meu lado e vai responder aos questionamentos. Candidato, muito obrigada pela sua disponibilidade. O senhor vai ter agora dois minutos para assistir uma matéria. O senhor vai ver e ouvir os questionamentos da população a partir de agora. Os problemas com a infraestrutura da cidade vão além de ruas esburacadas. Com mais de 60 bairros oficiais e incontáveis comunidades, não é difícil encontrar áreas com várias dificuldades. Nós fomos ao bairro Novo, no Jorge Teixeira. Começando pelas ruas aqui, você vê que é um esgoto a céu aberto, né? Não tem saneamento básico nenhum. Uma das pautas urgentes é tampar bueiros, como este que fica na rua A. Esse bueiro já foi criança, foi adolescente, agora já é adulto, tem uns, não sei se tem 15 ou 20 anos, 20 anos mais ou menos tem esse bueiro. E nunca vieram aqui a reparar. O risco é grande isso aqui. Eu estou bem em cima de um dos maiores problemas dos moradores do bairro Novo, do Jorge Teixeira, na zona leste da capital amazonense. Principalmente quem quer passar aqui do bairro Novo lá para o Teixeirão ou do Teixeirão para cá, como chamam, também faz parte do bairro Jorge Teixeira, tem que passar por pontes como essa aqui. E essa que eu estou é a que está em pior condição. Por aqui passam muitos alunos para ir para as escolas, passam pessoas idosas e dentre outros moradores também. A Valéria, por exemplo, que está vindo ali com outro morador, ela passa por aqui diariamente. E olha só a dificuldade que eles têm para poder atravessar essa ponte que está quase caindo. A gente que tem que se virar, pedir ajuda, a gente paga roçadeira particular para o menino vir roçar aqui para poder ajudar a gente. Dona Socorro viu de longe a equipe e veio do bairro Monte Oceão para falar de outro problema que vem aflingindo os moradores. Toda vez que chove, alaga as casas. Aí tiraram umas e as outras ainda tem que tirar. Com geladeira, já pedi umas cinco geladeiras. Eu não tenho mais nada quase dentro da minha casa. Guarda-roupa eu não tenho mais, porque toda vez que chove, a água leva o guarda-roupa. E aí a pergunta que fica, o que você vai fazer, candidato? Agora sim. Candidato, o senhor ouviu aí alguns questionamentos, alguns apontamentos da população com relação à infraestrutura. E a partir de agora o senhor vai ter três minutos para poder responder. Cronômetro ok? Pode falar. Vamos falar primeiro de igarapés, né? Não existem rios municipais. A responsabilidade sobre igarapés não é da prefeitura, as pessoas confundem. Porém, pelos entes que são responsáveis de limpar e de cuidar dos igarapés não entram para fazer, a prefeitura faz. Na nossa gestão, nós já estamos fazendo a limpeza de 36 igarapés, mesmo não sendo de responsabilidade da prefeitura. Já fizemos muito, mas temos ciência que precisa ser feito muito mais. Infraestrutura. Nós já asfaltamos, recapiamos, mais de 3.070 ruas na cidade de Manaus. Dentre as ruas principais e dentro dos bairros da periferia da cidade de Manaus. Fora essas 3.070 ruas, nós já recuperamos com tapa-buraco 2.500 ruas. Agora, nós estamos com planejamento para recapiar mais 2.000 ruas até o final do mês de dezembro, no dia 31 de dezembro de 2024. Com isso, nós vamos ter feito muitos avanços com relação à questão da infraestrutura na cidade de Manaus. Pontes. Já fizemos mais de 25 mil metros, 25 quilômetros de pontes na cidade de Manaus. Eu peço até que você me dê esse endereço aí no bairro novo, que nós vamos mandar lá para recuperar essa ponte, fazer mais uma ponte aqui na cidade de Manaus. Nós temos a certeza de que é preciso fazer muito mais, mas nós já fizemos bastante na cidade de Manaus. Nós temos os nossos mutirões com relação à limpeza dos igarapés. Nós instalamos ecobarreiras para evitar que esse lixo que é descartado de forma inadequada possa chegar ao Rio Negro. Mais de 90 toneladas de lixo, nós já evitamos que chegasse até o Rio Negro. Só lembrando que mesmo não sendo atribuição da prefeitura, a gente ainda assim limpa os igarapés e mantém, tenta da medida do possível manter a cidade limpa. É certeza que fizemos muito, mas sabemos que é preciso fazer muito mais. Nós queremos aqui colocar a prefeitura à disposição da população para que a gente possa continuar esse trabalho e minimizar os efeitos desse sofrimento. Agora, um dos grandes problemas que nós queremos enfrentar é o descarte inadequado dos lixos, do lixo. O descarte inadequado do lixo nos traz muito transtorno. É por isso que nós implementamos a ecobarreira, para que a gente possa evitar que esse lixo chegue até o Rio Negro. Vamos continuar trabalhando para melhorar a qualidade de vida da população da cidade de Manaus, sabendo que é preciso ainda fazer muito mais. Ok, obrigada pela sua resposta, viu, candidato? Esse é o quadro Na Pele. E amanhã você terá outro candidato respondendo os seus questionamentos. Obrigada. Obrigado. 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 Obrigada. Obrigado.